Mostrar o espírito, a força, a garrafa, que é a machista. Se ele precisa, vai dar o seu sangue pra conseguir chegar lá. Homem campeonato de escola, sem medo de ser feliz. Vamos com tudo! Olha o musical! Música E agora? É a rua de lá, mas hoje é a cruz das loupe, a força, a pressão. A dor, nossa missão, perdefinedia, hava por vir. Sabia em unity... Hava sua as torpes. Ser feliz 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 Ser feliz